Uma carreta carregada com produtos inflamáveis tombou na PR-280 agora pela manhã, sentido a Mariópolis. O corpo de bombeiros foi acionado para atender o acidente. Acabou vazando combustível da carreta e foi necessário jogar cal para neutralizar o óleo na pista. Com relação ao acidente, a gente não conseguiu levantar as causas, mas com relação à carga, como não tem vazamento, a gente faz o isolamento, e aguarda a empresa fazer o recolhimento da carga. Você falava que é um inseticida, é isso? É produto inflamável? Positivo. É um produto inflamável, ele é vidro de aerosol, né? Então, o conteúdo dele, como ele é gás, ele é suscetível a incêndio e explosão consequentemente. E o motorista como está? O motorista, aparentemente, está em código 1, ele está sem maiores ferimentos, apresenta bom estado de saúde, mas foi solicitado a ambulância do SAMU para fazer o atendimento dele. O local onde a carreta tombou está em meia pista e a polícia rodoviária orienta os motoristas. Aqui a rodovia, a princípio, é uma subida de três pistas, e as duas pistas que está sentido a Mariópolis estão interditadas, né? Então, o pessoal que está ouvindo e que vai passar para esse local aqui, para tomar cuidado, e que o trânsito aqui está bastante movimentado, só temos uma pista liberada. Então, a gente libera um pouco o sentido a Pato Branco e um pouco o sentido Mariópolis, para não congestionar muito o trânsito. É difícil de precisar o horário que vai ser liberado devido ao tipo da carga, né? E, segundo o motorista, a carga estava em cima do pallet. Então, esses frascos aí, provavelmente, estão todos esparamados ali dentro, né? Então, vai ser um transbordo lento. E como a seguradora foi acionada e sempre demora um tempinho para chegar, né? Acredito que vai ao longo do dia a situação aqui para liberar a pista. E aí